Capitão do México ao lado, então, do Capitão dos Estados Unidos, Pulisic, Guilherme Ochoa, guarda-redes do México, e Christian Pulisic, ele que venceu aí, recente. Corte. Polisic, Christian Pulisic, aproveita já a formação dos Estados Unidos para saírem. Está a aparecer com muito perigo aqui na esquerda, ele está. Xavani Reina, Pulisic, Ramal Polisic. Velva no Colorado, estamos. México, ao contrário, boas dinâmicas, uma equipa muito intensa. Não tivéssemos ali o corte de John Brooks, já estava lá para ele, e acaba por fazer a falta. Overfield, Mile High, no Colorado, em Denver. Quebre-se, bola parada, um primeiro quebrecimento, vai ao poste, e estava ali, limitou-se em que está para o golo. Repara, Reina. Logo, no minuto e meio, de jogo, a costa, depois deixou em Josh Sargent, que acabou por virar aqui para a esquerda. E o Tim Ram. Henrique fica no terceiro lugar, no pódio. Tanto na seleção da casa, como na seleção mexicana. Pulisic, Christian Pulisic. Pulisic. Melhor maneira, o árbitro, no entanto, já... Tinham-se embrulhado ali vários jogadores. E aí está... Pulisic. 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 Christian Pulisic. Vê bem o parque do Madrid. Segunda... Fez a segunda temporada no... Lanço que começa em... Christian Pulisic. E quase o 2-1 certo. Muita gente ali na área. Centro tirado para Pulisic. Estreveu! Repara, Treve... Luís Rodrigues de Ceder. Há está o remato e também o de remato sem quadrado. Isto é Pulisic. Alguma calma. Liga das sanções da CONCACAF. A carreira entra Andrés Guardado. Estados Unidos para o Pulisic. Parte do mês passado. Está no final do mês passado. Estados Unidos realizou um particular com cinco unidades. Pulisic. Nada foi assinulado. O juiz estava também muito bem. Aqui é o lance. Era um lance de Sebastian Leigat. Pulisic. Arranca! E o experiente Guilherme. Três para o estádio. E dá de costas para o lance. Só futexou nestes festejos. Que época para ele. A nível dos... A nível de poder levantá-los junto dos seus companheiros. Vamos lá ver. Agora... Campeão!